Vamos a mais um vídeo nosso, que tá chegando, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do esporte. O seu vídeo vai pro telão. Panderlei, Marcos, onde viu, claro, a hashtag partiu pra cima, ligado na Jovem Pan. Você deve perguntar pro Fraga, aquele Fabrício, olha, tá preparado pra subir pro profissional? Forte abraço. Deve ser irmão do nosso queridíssimo Renan, aqui. Bacana, forte, o Renan também é forte, bacana, bacana. Só que tá fogadão lá com o seu radinho, bacana, ele deve estar em férias com o seu... Verdade, é difícil conseguir radinho desse aí. É isso aí, é verdade, tô falando sério. Eu quis comprar um, tive que ir pra parecida do Norte, não tem, nem em Xing Ling tem, tô falando sério. Amanhã eu vou achar a rádio em férias, porque o celular, ele ocupa tudo. Ah, o espírculo é um dono de... É claro, há rádios modernos e tem aqueles um pouquinho com design mais antigo. Eu encontrei um lindão, daqui a pouco eu mostro a foto pra vocês. Olha, este é o nosso esporte... Você não vai responder pro rapaz? Do Roya, né? Ah, fala você. O Roya, ele é um garoto que tem um talento diferenciado, mas ele é franzino, né? Por isso que ele já tá... Ah, pronto. Ele está... Não, 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 não. Ele... Não, imagina, imagina. Ele tá há quatro anos disputando Copa São Paulo pelo talento dele. Ele queimou etapas. Só que há dificuldade natural, realmente, da condição física. A gente sabe disso. Lembra do Elton? É o mesmo processo. É o mesmo processo do Pedrinho, Flávio. Não, mas ele é mais baixinho. Só que ele é mais baixinho. Mais baixinho. Só que ele tem uma habilidade no pé direito muito grande. Ele é um cara visto por empresas de material expositivo há muito tempo. Eu fiz uma vez aqui uma série de matérias no Mundo da Bola com essa molecada. E o Roya foi o menino que indicava o do Corinthians. Pelezinho. É um moleque muito bom. Agora, quando sobe, você não sabe o que vai acontecer. Pela condição física, né? O Elton acabou indo jogar na Bulgara e tal. Até hoje... Lembra do Renatinho, de São Paulo? Era outro caso. É difícil. O cara tem que ser muito bom por causa... do futebol de impacto, né? E aí fica complicado. Mas ele faz... Ele é diferente. Você olha... Você vê que ele é um jogador acima do padrão normal, tecnicamente falando. Olha, nós vamos falar já, já. Vamos falar de Palmeiras mais. Vamos falar do Corinthians ainda mais. Vamos falar do São Paulo, do Santos. Vamos falar da investigação do Ministério Público lá no Rio Grande do Sul. que está deixando muita gente dormir acordada e com frio na espinha. Porque se o trabalho que está sendo feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul se estender para o Brasil, e dizem que vai se estender, ou já está sendo estendido, a gente não sabe, vai deixar muita gente em situação complicada. Aliás, o próprio presidente José Carlos Pérez do Santos, numa declaração no Mesa Redonda ao Flávio Prado, disse que se a lava jato do futebol for levada para valer, não fica um. Eu não sei se foram essas palavras. Pergunta do Chico Lang. O futebol resistiria a lava jato? Ele respondeu de jeito nenhum. Acabou. Acabou.